Boa tarde, o Nacional passa a fase seguinte da Taça de Portugal após o Neuro Rápido de Preches. A equipa está num bom momento de forma, voltar a conseguir um objetivo da época e passar à próxima fase. Como é que vê esta fase da equipa? Onde é que anda o Instituto Nacional no início da época? Como é que sente o grupo agora? Boa tarde, sim. O objetivo da equipa era passar esta fase, este adversário, que era para a Taça. A equipa queria dar uma resposta também, apesar de ser uma competição diferente da Taça de Portugal, queria dar uma resposta ao último jogo. Tínhamos vindo de uma série de jogos muito positiva e não queríamos quebrar nesse jogo consecutivamente, queríamos dar continuidade aos bons resultados que tínhamos vindo a fazer. e isto na Taça foi o mantra disso. Ganhámos, passámos à próxima fase, vamos focar no próximo adversário, vai ser um adversário muito difícil. Uma competição diferente, mas nós estamos focados e a equipa está confiante que vai dar uma boa resposta. Ainda sobre isto, para o jogo que o Rápido fez, tiveram mais dificuldades do que previam, alguma expulsão, segundo jogo consecutivo com expulsões, algum desgaste acrescido para a equipa? Sim, nós sabíamos que era uma equipa que vinha muito motivada, como é óbvio, uma divisão inferior à nossa e certamente ia dar uma grande resposta dentro de campo. e nós estávamos preparados para isso, mas depois da expulsão tudo se complicou, acho que tínhamos o jogo controlado até aí, não foi um jogo muito bem conseguido em termos de exibição, mas temos que levar, passámos à próxima fase e é isso que temos que estar focados. Ganhámos, passámos à próxima fase, mas focados ainda mais no próximo jogo que aí vem. Dentro de poucos dias, vem assim o clamador, é difícil mudar o chip de uma competição para a outra num curto espaço de play? Não, não é difícil mudar o chip, sabíamos que era uma competição diferente, mas sabíamos que tínhamos que ganhar para continuar nessa competição e agora não foge à regra, queremos ganhar, queremos ganhar todos os jogos, temos que estar no nosso limite em todos os jogos e é mais uma prova de fogo que temos aí pela frente, mais uma batalha que temos que estar preparados no máximo das nossas forças. Você acha que o Nacional é favorito neste jogo com o Estrela de Alvador pelo fato de jogar em casa ou pelo contrário, o fato de o Estrela estar lá em cima pôde prender a balança para o outro lado? Não, não digamos que estamos favoritos, penso que nesta divisão, na minha opinião, penso que não há favoritismo, jogar em casa ou jogar fora. O Estrela de Alvador é uma excelente equipa, está a fazer um grande campeonato, julgo ele que tem uma única derrota no campeonato, por isso só tem que dar mais confiança a nós para estarmos mais concentrados, mais confiantes. Em relação ao último jogo, não foi isso tão evidente a confiança total na equipa, talvez derivado ao último resultado que tínhamos tido, mas a equipa está confiante e será que também vai dar uma boa resposta. Tchau, tchau!